Papai, estamos procurando por coisas brilhantes para nos vermos nelas. Dê uma olhada em uma colher. A Peppa e o George podem ver seus rostos no brilho da colher. Nossos rostos parecem engraçados. Olhe o outro lado da colher. Eu estou de cabeça para baixo. Vire ao contrário de novo. Agora estou do jeito certo. Como isso funciona, papai? É simples, Peppa. Superfícies côncavas refletem a onda de luz inversamente para sua origem e... É mágica, papai? Ah, sim. É mágica. A Suzy veio para brincar com a Peppa. Olá, Peppa e George. Olá, Suzy. Olha só para isso. É uma colher. É uma colher brilhante. Olha, posso fazer você ficar de cabeça para baixo. Como isso funciona? Isso é mágica. Foi meu papai que disse isso. Vamos achar mais algumas coisas brilhantes mágicas no jardim.